Aconteceu nesta segunda-feira mais uma sessão ordinária da Câmara Mirim. Logo no início da reunião, os vereadores utilizaram a tribuna. E diversos assuntos de interesse da comunidade foram abordados. A vereadora Jolie falou sobre a importância da proteção animal. Eu falei que tem gente que não tem condições de cuidar sobre o seu animalzinho. E eu fiquei indignada. Eu perguntei, então, se você adotou, se você não tem condição, então por que adotou? Então, não faz sentido para mim. E eu dei uma solução bem simples. Se você não consegue mais cuidar do seu animal, dá para uma pessoa que consegue ou dá para o pet shop, que é mais simples. Porque eles fornecem tudo. O vereador Jolie falou sobre a importância de ajudar o próximo. Eu trouxe neste tema a importância de ajudar porque muitas vezes as pessoas acham que o ajudar é algo bem físico, financeiro, com imóveis, imóveis. Ou seja, e fazem isso por conta de que acham que é uma obrigação. E muitas vezes elas usam a cabeça para ajudar em vez do coração. E o que eu quis trazer é que o ajudar de verdade, ele vem do coração e não da cabeça. Já o vereador Johan Klein falou sobre a linguagem de sinais nas escolas. Hoje eu quis abordar a importância das libras, da linguagem de sinais nos aprendizados do colégio, porque as libras é a segunda língua oficial do Brasil. E ainda assim, nem todas as pessoas têm acesso a aprendizagens dessa língua. E os surdos acabam sendo prejudicados porque não tem como serem compreendidos na nossa nação. Então, como a educação vem de baixo, vem do colégio, eu acho que essa devia ser implementada como disciplina curricular. Solidão foi o tema abordado pela vereadora Mirim, Amanda Ferreira. Quis repassar que se sentimos muito sozinhos e que alguns escondem isso melhor que os outros. E que a gente tem que aprender a se satisfazer com a nossa própria presença. Porque a única aprovação que precisamos é de nós mesmos. E quando a gente receber a nossa aprovação, aí sim nós podemos procurar a aprovação dos outros. E que a gente tem sim apoio da família, dos amigos, e que não devemos nos afastar de quem nos faz bem. E procurar ajuda quando necessário. Nas votações, destaque para aprovação do requerimento do vereador Mirim, Matheus Brian Nowaski, solicitando ao Executivo o projeto de pavimentação da Rua Luiz Cruts, no bairro Fortaleza Alta. A próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 3 de outubro, às 15h, no Plenário da Câmara.